Essa Noite Eu consigo aguentar O seu corpo despido na cama Me acende uma chama, eu não vou resistir Minhas mãos deslizando em seu rosto Coração no sufoco precisa de ti Minhas mãos deslizando em seu rosto Coração no sufoco precisa de ti Mas eu tenho que ir Não vai dar pra ficar Mas eu tenho que ir Não vai dar pra ficar Quem eu amo já está dormindo E eu estou sozinho sem poder amar Quem eu amo já está dormindo E eu estou sozinho sem poder amar Essa noite eu não posso dormir Eu pretendo sair Não vai dar pra ficar Quem eu amo já adormeceu De mim se esqueceu Não consigo aguentar O seu corpo despido na cama Me acende uma chama, eu não vou resistir Minhas mãos deslizando em seu rosto Minhas mãos deslizando em seu rosto Coração no sufoco precisa de ti Minhas mãos deslizando em seu rosto Coração no sufoco precisa de ti Minhas mãos deslizando em seu rosto 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 Sem dor de amar Quem é esse rei Que sabe tudo de mim Mas nada dele eu sei Quem é esse rei Que sabe tudo de mim Mas nada dele eu sei Que não fumou sem carro E não andou de carro Mas chegou primeiro E eu nunca cheguei Nunca cheguei Anda pelo mundo Espalhando histórias E falando de amor Curando doentes Descobrindo crentes E plantando flores Quem é esse rei Que sabe tudo de mim Mas nada dele eu sei Quem é esse rei Que sabe tudo de mim Mas nada dele eu sei Que não fumou sem carro Nem andou de carro Mas chegou primeiro E eu nunca cheguei Nunca cheguei Anda pelo mundo Espalhando histórias E falando de amor E falando de amor Curando doentes Descobrindo crentes E plantando flores E plantando flores E plantando flores E plantando flores Mas nada dele eu sei Que sabe tudo de mim Mas nada dele eu sei Que sabe tudo de mim Mas nada dele eu sei Há sempre algum motivo Pra sonhar Pra sonhar Mesmo quando a gente ama Não quer falar Mesmo que esses sonhos Sejam ilusão O importante é abrir as portas Só tenho pensamentos Que me levam a ti Só tenho pensamentos Que me levam a ti Larga de ser boba E vem comigo Na vida o importante É saber amar O futuro guarda tantas emoções Me deixa pelo menos Poder sonhar Me tira dessa louca Ansiedade Vem me dar uma força Me dar coragem O futuro guarda tantas emoções Me deixa pelo menos Poder sonhar João Gosto Falando de amor A você As noites sempre as mesmas Imaginação Do silêncio Do silêncio do meu quarto Eu reflito Procuro uma saída Mas não vejo Só tenho pensamentos Que me levam a ti Só tenho pensamentos Que me levam a ti Larga de ser boba E vem comigo Na vida o importante É saber amar O futuro guarda tantas emoções Me deixa pelo menos Me deixa pelo menos Poder sonhar Me tira dessa louca Ansiedade Ansiedade Vem me dar uma força Me dá coragem Me dá coragem Me deixa pelo menos Poder sonhar Me deixa pelo menos Poder sonhar Poder sonhar Minha amiga linda Quero te amar Menina amiga linda Quero te amar Quero te amar Música Música Hoje eu estou sozinho, sem o seu carinho, sem o seu amor Depois que você foi embora, me viu a saudade que você deixou Não consigo te esquecer, não vivo sem você, meu grande amor Sei que foi tudo em vão, meu coração, mais um sofredor Sei que foi tudo em vão, meu coração, mais um sofredor Não posso mais me ver sozinho, sem o seu carinho Eu não consigo esquecer o seu amor Você foi embora, ficou a saudade que você deixou Peço que volte, minha querida, meu grande amor Peço que volte, minha querida, meu grande amor Música Hoje eu estou sozinho, sem o seu carinho, sem o seu amor Depois que você foi embora, me viu a saudade que você deixou Não consigo te esquecer, não vivo sem você, meu grande amor Sei que foi tudo em vão, meu coração, mais um sofredor Sei que foi tudo em vão, meu coração, mais um sofredor Não posso mais me ver sozinho, sem o seu carinho Eu não consigo esquecer o seu amor Você foi embora, me viu a saudade que você deixou Peço que volte, minha querida, meu grande amor 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 Vem cá meu amorzinho Vem cá meu amorzão Eu sou mostinho, pancadão Vem cá meu amorzinho Vem cá meu amorzão Eu sou mostinho, pancadão Vem cá meu amorzinho Vem cá meu amorzão Eu sou mostinho, pancadão Vem cá meu amorzinho Vem cá meu amorzão Eu sou Bosquinho Pancadão Vem cá morena e vamos dançar Até o dia clarear Vem cá morena e vamos dançar Até o dia clarear Na pisadinha do sucesso Ninguém vai ficar parado O Pancadão tá estourado Na pisadinha do sucesso Ninguém vai ficar parado O Pancadão tá estourado Essa é a nova onda que está chegando E a galera agitando Essa é a nova onda Que está chegando E a galera agitando Vem cá meu amorzinho Vem cá meu amorzão Eu sou Bosquinho Pancadão Vem cá meu amorzinho Vem cá meu amorzão Eu sou Bosquinho Pancadão Vem cá meu amorzinho Vem cá meu amorzão Eu sou Bosquinho Pancadão Vem cá meu amorzinho Vem cá meu amorzão Eu sou Bosquinho Pancadão Vem cá morena e vamos dançar Até o dia clarear Vem cá morena e vamos dançar Até o dia clarear Na pisadinha do sucesso Ninguém vai ficar parado O Pancadão tá estourado Na pisadinha do sucesso Ninguém vai ficar parado O Pancadão tá estourado Essa é a nova onda Que está chegando E a galera agitando Essa é a nova onda Que está chegando E a galera agitando Vem cá meu amorzinho Vem cá meu amorzão Eu sou Bosquinho Pancadão Vem cá meu amorzinho Vem cá meu amorzão Eu sou Bosquinho Pancadão Vem cá meu amorzinho Vem cá meu amorzão Eu sou Bosquinho Pancadão Vem cá meu amorzinho Vem cá meu amorzão Eu sou Bosquinho Pancadão Vem cá meu amorzinho Vem cá meu amorzão Quando te vi pela primeira vez Eu logo me apaixonei Não sabia que um dia ia sofrer Menina, você é tudo o que eu sonhei Me perdoe se eu errei Quem querer amar você tá passando Depois descobri que você tem outra pessoa Isso me magoa Não me canso de esperar Sei que algum dia você vai me amar E eu vou poder te dar O amor que eu sonhei pra você Você Eu faria Para não te perder E o teu amor Eu queria Para não te perder E o teu amor Eu queria Para não Mais sofrer Depois descobri que você tem outra pessoa Tudo isso me magoa Não me canso de esperar Não me canso de esperar Sei que algum dia você vai me amar E eu vou poder te dar O amor que eu sonhei Pra você Você Eu faria Para não Te perder E o teu amor Eu queria Para não Mais sofrer Tudo Tudo Você Eu faria Eu faria Para não Te perder E o teu amor Eu faria Para não Mais sofrer Sem Chamas T brothers Tens 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 Salalala, salalala, to you Salalala, salalala, to you Como é que eu posso esquecer você, amor? Quando me deito você chega na lembrança Eu não consigo viver sem o seu calor Também não quero viver só de lembrança Eu não consigo viver sem o seu amor Com certeza vou morrer só de esperança Eu não consigo viver sem o seu calor Também não quero viver só de lembrança Volta, 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 volta pra cá Eu não posso viver só de esperar Volta, 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 volta pra cá Eu não consigo viver sem te amar Como é que eu posso esquecer você, amor? Quando me deito você chega na lembrança Eu não consigo viver sem o seu calor Também não quero viver só de lembrança Eu não consigo viver sem o seu amor Tenho certeza que eu vou morrer só de esperança Eu não consigo viver sem o seu calor Também não quero viver só de lembrança Volta, 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 volta pra cá Eu não posso viver sem te esperar Volta, 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 volta pra cá Eu não consigo viver sem te amar Volta, 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 volta pra cá Eu não posso viver sem te esperar Volta, 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 volta pra cá Eu não consigo viver sem te amar Tchau, tchau. Você mexeu demais com o meu coração Me fez sofrer tanto assim, não sei por que razão Chorei, ralei demais essa paixão Agora você vem pedindo pra voltar Talvez você tenha sentido na pele o que é amar Vem me amar, não dá mais pra ficar assim Eu não consigo viver sem você, perto de mim Vem me amar, não dá mais pra ficar assim Eu sinto que também você gosta muito de mim Agora você vem pedindo pra voltar Talvez você tenha sentido na pele o que é amar Vem me amar, não dá mais pra ficar assim Eu não consigo viver sem você, perto de mim Vem me amar, não dá mais pra ficar assim Eu sinto que também você gosta muito de mim Vem me amar, não dá mais pra ficar assim Eu sinto que também você gosta muito de mim Eu sinto que também você gosta muito de mim Eu sinto que também você gosta muito de mim A CIDADE NO BRASIL